Deu meia noite em ponto, o galo cantou O galo cantou, deu meia noite em ponto, o galo cantou Cantou pra anunciar que o tiriri chegou Cantou pra anunciar que o tiriri chegou Ele vem da calunga, de capai, cartola e tridente na mão Ele é o eixo de fé, que nos traz a xé, que nos dá proteção Ele é o eixo odará, que vem nos ajudar Com seu punhal, ele cura, ele corta, ele manda, ele salva, ele cura Eixo é mojibá e laruê É laruê eixo, eixo é mojibá Eu perguntei a ele o que é, eixo, ele vem me falar É laruê eixo, eixo é mojibá Eu perguntei a ele o que é, eixo, ele vem me falar É laruê eixo, eixo é mojibá Eu perguntei a ele o que é, eixo, ele vem me falar Eixo é caminho, é energia, é força, é determinação É cumpridor da lei, eixo é esperto, eixo é guardião Eixo é trabalho, é alegria, é velório, eixo é viver É a magia, é o encanto, é o fogo, é o sangue na veia vibrando Eixo é prazer e laruê É laruê eixo, eixo é mojibá Traz sua falange, eixo, dirirí pra trabalhar Laruê eixo, eixo é mojibá Traz sua falange, eixo, dirirí pra trabalhar Vem seu tranca, rua, Maria, Padilha, eixo, maracô Sete encruzilhadas, seu Zé Pilintra, que aqui chegou Maria Mulambo, Maria Farrapo, Dona Figueira Dona Sete, sai as bombas, gira a menina, rosa vermelha Sete catatumbas e o eixo capeira, firma um ponto aqui E o eixo capa preta, anunciou a festa do eixo tiriri Deu meia noite em ponto, o galo cantou Deu meia noite em ponto, o galo cantou Cantou pra anunciar que o tiriri chegou Cantou pra anunciar que o tiriri chegou Cantou pra anunciar que o tiriri chegou Vem seu tiriri, traz que eu quero ver Três a bomba girar pra demo dela vencer Vem seu tiriri, traz que eu quero ver Três a bomba girar pra demo dela vencer Vem seu tiriri, traz que eu quero ver Três a bomba girar pra demo dela vencer Ei, é bela, é bela, é bela é tiririlanã Tiririnão vai no candomblé, se ele for Tem que levar mulher, tem que levar mulher Tiririnão vai no candomblé, se ele for Tem que levar mulher, tem que levar mulher É, 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 é bela, é, é tiririlanã Ao echu, para o echu, para o echu, para o echu. Ao echu, para o echu, para o echu. Ele é para que para o eixo 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 Ele é eixo Ele é para que para o eixo Ele é para que para o eixo Ele é eixo Ele é para que para o 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 eixo Eu quero ver O bobo da eixo Ele é para o eixo Eu vou botar o eixo Ele é para o eixo Eu vou botar o eixo Eu vou botar o eixo Sua eixo Ele é para que para o eixo Eu vou botar o eixo Eu vou botar o eixo Eu vou botar o eixo Ele é para o eixo Eu vou botar o eixo Ele é para 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 o eixo Seu eixo Com o eixo Ele é poderoso e Ele é para o eixo Seu Ele é para o eixo Com o eixo Com o eixo Seu eixo Ele é para o 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 eixo Seu eixo Só para o eixo Se quiser me encontrar O eixo Se quiser me encontrar Se quiser me encontrar O eixo O eixo Nasce no Mato Grosso O eixo 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 O eixo